Há 17 anos que o Torneio Internacional de Futebol Veterano, Santeirim, junta povos e culturas onde o futebol é apenas um pretexto, porque os valores que imperam são a amizade e a confraternização. Participaram 10 equipas, entre elas Angola, Cabo Verde, França e Madeira, que asseguram a dimensão do Torneio Santeirim. Tal como o nome indica, Santeirim junta Santarém e Almeirim na organização do torneio, que tem como equipas anfitriãs os Tricofites de Santarém e a União de Veteranos de Almeirim. O troféu em disputa presta homenagem a João Chaparreiro, a alma do Torneio Santeirim. Na final de 2008 encontraram-se Castelo da Maia e União de Veteranos de Almeirim. A equipa da casa perdeu por 3-0. O Castelo da Maia venceu o Torneio Santeirim. É já uma equipa habitual neste evento. O jogo correu muitíssimo bem, com muita disciplina, com muita correção, com muito fair play, com as duas equipas, ambas são vencedoras. Acho que o Torneio Internacional de Santarém, neste 17º encontro de Veteranos, está de parabéns porque foi uma final muito digna, com duas equipas portuguesas, muito dignas, que já se conhecem de outros tempos e, portanto, claro que calhou o pendor da vitória para o lado do suporte do Castelo da Maia. Nós, veteranos, que já jogámos também juntos há 27 anos, pertencemos à Associação de Atletas Veteranos do Norte, disputámos lá o campeonato. Portanto, também talvez até mais um bocadinho entrosados no aspecto do futebol e a sorte correu por nosso lado, embora, na verdade, temos que ser justos às que merecemos a vitória. Estado, parabéns às duas equipas, ou às três, neste caso, guardo, a equipa da arbitragem, também foi uma justa participante deste torneio. O Castelo da Maia já amelhou algumas vitórias neste torneio também. Sim, neste torneio apenas temos os jogos a partir do primeiro jogo como vitórias, portanto, um empate e o resto mais quatro vitórias. Marcámos, se a memória não me falha, 13 golos. Sofremos um contra uma grande equipa, que é a Rádio de Angola, uma equipa que hoje lutou também por um lugar honroso na classificação, mas era uma equipa que merecia estar também na final. E aqui devo ressalvar um ponto muito importante. É que acho que a Rádio de Angola deveria também estar nesta final, porque foi disputar terceiro e quarto lugar apenas por um penalti. E por um penalti se decidiu, de facto, o título. Por um penalti ficou decidido o campeão do 17º torneio de Santarino. Quero deixar aqui um muito forte abraço a toda a organização, aos meus grandes amigos que já são há muitos anos, que pertencem à OVA e que pertencem ao Tricofeiros. Lembrar aqui o meu grande amigo que já partiu, o João Chaparreiro, o homem e o mentor deste torneio, que eu já o conheço há 26 anos. É para ele, para a família, que eu lhe digo esta vitória. A equipa da casa não se encontrou com o jogo e perdeu na final. Perdemos e perdemos bem. Geralmente, quando a equipa que ganha joga melhor, é bom sinal. É um sinal que as coisas correram normalmente. Não tivemos bem. Sentimos a responsabilidade da final. A equipa entrou muito nervosa. A outra equipa estava com muito mais poder físico do que nós. E perdemos, naturalmente. Mas devia falta de alguns jogadores, chave? Ou a equipa estava completa, mais ou menos? Nós, desde o princípio do campeonato, entrámos logo desfalcados de 4 ou 5 quilômetros. Entretanto, alguns recentes recuperaram, mas chegaram nos inatos. Nós fizemos o torneio todo com 3 ou 4 quilômetros sempre em baixo. Nos inatos de várias fórmulas e, portanto, não conseguiram render aquilo que se esperava deles. E alguns nem sequer se equiparam durante o torneio todo. A URV é sempre uma equipa séria candidata à vitória do Santeirinho. E, aliás, já isso já aconteceu algumas vezes. Não é possível. Sim, já vencemos o Santeirinho algumas vezes, 3 ou 4. Temos sempre uma boa representação em termos de classificativos no Santeirinho. Somos uma equipa bastante honesta a encarar estas coisas. Levamos isto meia sério, meia brincar. Mas estamos sempre, mais ou menos, dispostos a competir naquela competição que nós achamos que é mais engraçada, que é a competição séria, sem altravizes, sem... Pronto, encaramos as coisas, como acho que deve ser encarado o desporto veterano. Sem enganar ninguém. Porque estamos aqui é para brincar, para confraternizar, e isso é que é engraçado. Se conseguimos ganhar, muito bem. Mas conseguimos estar tudo bem hoje. Como equipa anfitriã deste torneio também, em conjunto com o Santeirinho, o balanço é positivo neste torneio? Sim, é mais um Santeirinho, é mais um Santeirinho positivo. Houve algumas ilas, como têm acontecido em alguns Santeirinhos. Isto é fruto de algumas equipas que já vêm disputar o Santeirinho, já com umas condições muito boas para disputar um torneio de veterano. Já vêm equipas com uma média de idades muito baixa. É evidente que podem competir, porque o torneio permite que essa, média de idades seja assim, já vêm competir. Nós não vamos isto para competir, vamos mais para confraternizar. Mas as equipas preparam-se para vir aqui, acho muito bem que façam essa competição e que nos criam de vez em quando alguns problemas em termos disciplinares, mas acho que foi um bom sentido em todos os aspectos. No balanço, a organização do Santeirinho registra algumas dificuldades logísticas para a realização dos jogos em Santarém. Quanto ao verdadeiro espírito do Santeirinho, esse foi mais uma vez atingido. Nós, quando temos as pessoas com o convívio que está presente, fazemos sempre um balanço positivo. Tudo o resto fica nos cantos de futebol. Como nós sabemos e nós temos essa situação sempre em todo o desporto, há gente descontente neste torneio. Mas, no conto geral, é o que nós vimos aqui. Há uma festa perfeitamente alegre, vestida. Não há aqui gente muito triste. Mas, aconteceu coisas que eu não gostaria que tivesse acontecido. Mas o balanço é completamente positivo. Em termos de organização entre a Alemanha e a Santarém, a logística correu bem? Correu. Nós reconhecemos que Santarém, em termos de festa, fica um bocadinho afastada. Porquê? Porque Santarém, como já foi comunicado às instituições de Santarém, e está cá o senhor governador civil, e nós também vamos transmitir isso, Santarém tem que ter, além do alojamento, tem que ter equipamento para a prática do desporto. Para a prática, essencialmente, de futebol. Porque o desporto, de modo geral, eles até que têm. Mas nós não jogamos em pavilhões, não vamos para a piscina. Portanto, nós jogamos em campos de futebol. E Santarém, o Conselho de Santarém, não tem equipamento. Não tem equipamento para a prática do desporto de futebol. A nível de convívio, eu penso que se salva também aqui, num bom balanço, já que as culturas dos diversos tributos participantes, juntam-se e comemoram-se aqui à mesa todos os dias. A parte dessas coisas, as culturas, são realmente extraordinárias. E engraçado, porque todos, principalmente nós, não fica bem dizer isto, Angola, Angola, a gente sempre nossa, não é? Mas Angola e Cabo Verde dão realmente o brilhantismo a este espetáculo impressionante. Depois a França, depois o pessoal do Norte, depois o pessoal daqui de Santarém, de Almeirinho, os Tricofites, a União Veteranos de Almeirinho, é evidente que preenche o resto. Em termos de cultura, penso que o maior sucesso, tive coisas muito bonitas este ano, mas o mais sucesso foi, de facto, a Tina T. Tenho que dar a palma à formatória, não há dúvida nenhuma, foi o grande sucesso da semana. Para o ano, haverá outro torneio Santarém, cujos valores da amizade e convívio voltam de novo a presidir.